Suas lindas e chamativas cores podem nos parecer apenas mais uma amostra da beleza que a natureza é capaz de criar ao longo de milhões de gerações. Mas qual a vantagem que um animal aparentemente tão frágil teria chamando a atenção deste jeito num mundo selvagem cheio de predadores famintos? Venha descobrir agora curiosidades e alguns segredos sombrios da vida da borboleta da berinjela. Meu nome é Maristela Zamoner, sou bióloga, borboletóloga e você acaba de chegar à terra das borboletas. Seu nome popular se deve ao fato de que uma das plantas que alimentam suas lagartas pertence à espécie que produz a berinjela. Originária da Índia, é alimento tão apreciado que se cultiva mundo afora. Atinge cerca de 6 centímetros de envergadura. É conhecida há séculos, foi descrita em 1793 por Johann Christian Fabricius. Com suas variadas subespécies, tem sido registrada a viva do México à Argentina. As cores são compartilhadas com várias outras espécies. Observe como são parecidas. Entendemos que essas cores desempenham um papel de defesa, alertando inimigos naturais sobre algum perigo potencial. E ao que sabemos, o risco que esta delicada borboleta pode oferecer a um predador é seu gosto ruim. Afinal, em sua fase jovem se alimenta de plantas como esta, o que a torna impalatável. Falamos neste caso da espécie Solanum bailante da família Solanace. Aqui podemos ver suas folhas bem recortadas, flores e frutos. Nesta planta, constatei o desenvolvimento do ovo até a vida adulta. Vi muitas vezes suas fêmeas colocando ovos nesta espécie de planta. Embora não tenha sido a única hospedeira que flagrei sendo usada por ela. É particularmente bonito acompanhar este comportamento. Um instante no qual chega ao ambiente um ovo com toda uma história de milhões de antepassados. E a responsabilidade de entregá-la para a próxima geração. A fêmea não faz questão de esconder seus ovos e nem a si mesma durante a oviposição. Nome que atribuímos ao comportamento de deixar ovos no ambiente. Pousa assim, pertinho da ponta da folha e começa a colocar uma coleção de ovos brancos. Ela demora voando sobre a hospedeira até decidir onde deixar seus descendentes. Depois, permanece um bom tempo realizando essa tarefa. Passados alguns dias, já vemos as lagartas se formando dentro dos ovos. E nascem prontas para comer muito junto com suas irmãs e irmãos. E nascem prontas para comer muito junto com suas irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. Já do ponto da vida larval, para de se alimentar e começa uma magnífica transformação. Ela produz fios de fixação no local onde permanecerá por vários dias. Essa tarefa precisa ser muito bem feita, pois ela literalmente se pendurará ali. Precisa ficar bem fixada para não cair no processo de transformação em pupa. Logo após essa mudança, aparece uma crisálida, bem amarela. Com o passar dos dias, sua superfície ganha uma aparência espelhada linda. Parece uma joia de ouro, cuja beleza as fotografias nunca conseguem captar. Depois de alguns dias, essa aparência começa a mudar. E podemos ver os lindos desenhos das asas que ali são preparados para uma nova fase da vida. Assim, vem ao mundo um adulto de beleza impressionante. Sua saída da pupa é um fenômeno tão deslumbrante que faz valer a pena acordar no meio da madrugada para assistir. É inevitável a reflexão sobre o fato de que, enquanto dormimos tranquilamente, com os nossos olhos bem fechados, este espetáculo acontece, às vezes, nos jardins ao nosso lado. Com as asas alongadas, as borboletas estão prontas para buscar um parceiro. Os rituais de acasalamento são como uma explosão de cores, enquanto as cópulas parecem um truque de ótica. E quando visitam as flores, cumprindo a valiosa tarefa da polinização, fazem um jardim parecer um retrato de felicidade. Mas precisamos revelar aqui algo ainda mais incrível. Antes de contar detalhes intensos da história de vida dessa borboleta, vamos lembrar uma coisa muito importante. Hoje já sabemos que a proteção da natureza se fortalece conforme mais pessoas se envolvem no seu conhecimento. E a sua responsabilidade nessa jornada pode ser simples, favorecendo o acesso de outras pessoas ao conhecimento. Como fazer isso? Curtindo esse vídeo, compartilhando em suas redes e se inscrevendo neste canal que foi feito para você descobrir a terra das borboletas. Já acompanhei centenas de ovos desta borboleta na natureza. E vejo que ela mostra com maestria o poder que as borboletas, na sua simplicidade, têm de gerar vida para outras espécies. A verdade é que suas vidas são uma verdadeira trama insana de relações assustadoras com outros seres. E isso não é sensacionalismo, isso é realidade. Foi um desafio enorme conseguir ver pela primeira vez um ovo chegar à vida adulta na natureza. Antes disso, assistia a uma saga digna dos filmes épicos mais impactantes. Muitos ovos que as fêmeas deixavam cuidadosamente nas pontinhas das folhas apareciam mortos de um dia para o outro. Sugados talvez por um percevejo ou outro ser com capacidade similar ou sendo levados por formigas. Quando nasciam as lagartas, frequentemente travavam outros encontros com formigas. Parte delas não conseguia escapar de percevejos. Outras, em algum momento, acabavam por revelar que abrigavam vespas em seu interior. E cheguei a ver uma vespa devorar uma de suas lagartas como se fosse uma refeição das mais saborosas que já provou. Assisti centenas de ovos se perderem pelo caminho. Lagartas sendo parasitadas ou mesmo devoradas. Pulpas aparecendo mortas. E morei muito tempo até ver um ovo se tornar pulpa na natureza. E não raro surgindo entre suas irmãs que deram suas existências para outras vidas. Uma borboleta adulta com suas lindas asas prontas para voar se revelava a cada dia uma raridade. Espécies como essa são consideradas impalatáveis, ou seja, impressionam predadores com um gosto ruim. E isso pode abranger diferentes estágios de desenvolvimento. Para mim, essa impalatabilidade parecia a cada dia mais relativa. Entretanto, suas cores, pelo menos na fase adulta, devem contribuir com a missão de favorecer a vinda da próxima geração. Este lado selvagem da vida pode parecer muito brutal se olharmos com nossos valores humanos. Mas precisamos entender que de centenas de ovos resultantes da maturidade de um casal, apenas uma média de dois devem chegar à vida adulta, se imaginamos uma população de tamanho estável. Todos os outros indivíduos que não atingem a vida adulta são fonte valiosa e necessária para que muitas outras espécies tenham suas chances de existir, gerando uma profusão incrível de vidas. Essa é uma das contribuições mais bonitas que as borboletas entregam para a biodiversidade. Acompanhar esta e outras espécies na natureza ao longo de anos me ensinou a respeitar uma borboleta adulta como uma sobrevivente. Ver uma borboleta viva na natureza, se alimentando em uma flor, potencialmente polinizando-a, ou realizando suas atividades reprodutivas, é em sua essência contemplar uma história muito maior do que a de uma única espécie de borboleta. Nos vemos na próxima e não se esqueça de se inscrever na Terra das Borboletas e contribuir com a divulgação destes conteúdos para ampliarmos a proteção da natureza. e não se esqueça de se inscrever no canal.